Presidente, o pessoal acompanha o PDT por um motivo simples. Aprovado aqui o destaque do PDT, nós temos a possibilidade de regulamentar posteriormente para evitar qualquer abuso no uso dos recursos financeiros. Mas aprovar 30%, é claro, é favorecer as seguradoras, que são oligopolistas, são poucas, formam quase um monopólio. E é claro que isto vai incidir nos preços das obras. É claro que se eu falo que uma obra de 100 bilhões tem que ter 20% de seguro para garantir a sua conclusão, eu já estou, ao determinar isto, definindo que as empreiteiras raciocinem como um prejuízo e passem a superdimensionar para que não reduzam seus lucros. Então, por isso, é não ao texto.